Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Paulo Medeiros, administrador do Templo da Boa Vontade. Falamos aqui diretamente deste ambiente principal do Templo da Paz, que é a nave. A nave onde nós temos a espiral, temos o trono e o altar de Deus. O Templo da Boa Vontade, que é o monumento mais visitado da capital federal, recebendo mais de um milhão de peregrinos todos os anos, desde sua inauguração em 1989 por Paiva Neto, presidente da Legião da Boa Vontade. Claro que neste momento de pandemia, o Templo mantém este ambiente aberto para visitação, seguindo todos os protocolos que são necessários para este ambiente, seguindo da Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde. E as pessoas vêm ao Templo da Boa Vontade em busca deste equilíbrio, de paz, para encontrar espiritualmente. Ainda mais neste momento de grande desafio da humanidade. E o Templo da Boa Vontade faz este acolhimento, como diz o seu fundador Paiva Neto. O Templo da Boa Vontade é o agasalho para o sentimento do povo. Todo aquele que vier aqui será sempre bem acolhido. Indistintamente, quando o irmão Paiva inaugurou o Templo da Boa Vontade, ao abrir este portal, o Paiva Neto disse, entra a humanidade. Primeiro entraram as crianças representando a humanidade. Então o Templo da Boa Vontade, que completa este ano 32 anos, nunca mais deixou de receber as milhares e milhares de pessoas todos os meses. Como eu disse, mais de um milhão de visitantes todos os anos. O Templo da Boa Vontade, que é a referência de ecumenismo, porque ele foi, sobre o pilar do ecumenismo, inaugurado. Sem distinção de credo, religião ou não religião, de cor, de status social, de futebol. Aqui, diz o seu fundador, ninguém será importunado ao entrar este portal para o encontro com Deus, com uma força espiritual para orar, rezar, meditar ou apenas visitar os ambientes do Templo da Boa Vontade. Curioso que o TBV, ele tem sete faces, é uma pirâmide de sete faces, que remete ao número 7. E o número 7, na numerologia, número da espiritualidade, o número da perfeição. Então, o Templo da Boa Vontade é permeado muito com o número 7. Aqui nós temos na espiral, sete faixas escuras, sete faixas claras. O trono e o altar de Deus tem sete degraus. E o cristal sagrado no topo da pirâmide, que foi encontrado aqui em Cristalina, pelo garimpeiro Francisco, próximo já da inauguração do Templo da Boa Vontade. E este cristal, considerado o maior cristal puro do mundo, foi encontrado aqui em Cristalina, e está hoje no topo da pirâmide, a iluminar, a purificar, a energizar todos aqueles que aqui visitam o Templo da Boa Vontade. E curioso também, ele tem 21 quilos, que é múltiplo de sete. Então, o Templo da Boa Vontade, não só neste momento de pandemia, mas também nos seus 32 anos, de portas abertas, acolhendo a todo peregrino, ao turista, não só do Brasil, mas de todo mundo, nesta romaria de espiritualidade ecumênica. Nós temos aqui a espiral do Templo da Boa Vontade. Ao inaugurar o Templo da Paz, o Pai Ivaneto foi questionado. Sr. Pai Ivaneto, qual é o ritual deste templo ecumênico? O Pai Ivaneto respondeu, o ritual deste templo é não ter ritual. Mas, logo após a inauguração, começou voluntariamente uma caminhada na espiral, o piso é em espiral, e uma senhora tirou os seus calçados e começou a fazer a caminhada. E virou, então, uma tradição, a caminhada na nave do Templo da Boa Vontade. Criou-se esse ritual, essa caminhada sagrada, para muitos, que antes de trabalhar, passam aqui, depois do seu trabalho, e não deixam de visitar o Templo fazendo a caminhada na espiral. E este é um dos ambientes do Templo da Boa Vontade. Mas nós temos aqui a Sala Egípcia, nós temos a Galeria de Arte do Templo da Paz, nós temos a Mandala, nós temos o memorial ao Ziru Zarur, que é o fundador da Legião da Boa Vontade. Temos o memorial José de Pai Ivaneto, que é o fundador do Templo da Boa Vontade, presidente da Legião da Boa Vontade, uma homenagem aos seus 65 anos de trabalho nas instituições da Boa Vontade de Deus. E outro ambiente também, de muita mística, é a Fonte Sagrada do TBV, onde nós temos uma escultura do Cristo Ecumênico, uma obra francesa do século XVIII, a abençoar todos aqueles que colem da água fluidificada do Templo da Boa Vontade. São os principais ambientes do Templo da Boa Vontade. E eu quero dizer a você que estamos de portas abertas para recebê-lo, para recebê-la, nesta experiência de espiritualidade ecumênica, ao encontro com o seu Deus, independente da sua crença, do que você acredita ou descrença. O Templo da Boa Vontade está de portas abertas. O Templo da Paz, conhecido também como a Pirâmide dos Espíritos Luminosos, a Pirâmide das Almas Benditas, eleito, numa votação popular, uma das sete maravilhas de Brasília. Templo da Boa Vontade, conhecido também como a Pirâmide dos Espíritos Luminosos,